Muita gente com as câmeras abertas, isso facilita, não fica a sala muito pesada, lenta, e deixa só a intérprete também na tela. E a Clara e a Eliana vão ficar revezando, não é isso, Clara? Sim, agora eu tenho uma dúvida, se a sala está com limite de 75 pessoas, a sala pequena ou grande? É, claro, eu acho que está com limite. Deixa eu ver aqui. Tem que fazer a extensão, né? É, porque tem um candidato que está me abordando, ele não está conseguindo entrar. Vou verificar isso de agora. Obrigada. Vou desabilitar aqui, e aqui está Angélica a câmera, a minha câmera, se quiser desabilitar a sua já também. E assim que puder iniciar, eu já falo. E aí, eu já falo. Angélica, eu acho que pode, né? Mas só mais em clara, ele conseguiu acessar? Eu não sei o nome dele. Leandro, Leandro não conseguiu. Engraçado, o limite não bateu 75. Ele está falando aqui que não está sendo transmitida no momento. Essa sessão está sendo transmitida no momento. É aqui o link. Última vez. Qualquer coisa, se ele entra depois da gravação, fica mais fácil, né? Ok, ok. Não, o engraçado é que também não atingiu 75, né? É isso que eu estou achando estranho. Geralmente, ele permite mais entradas. É, aí eu proponho para a gente não perder, não ficar com o tempo tão para frente. A gente, ele entra depois da gravação e aí tira dúvida de qual posição ficou. Pode ser? Tá, eu vou tentar só mais uma vez aqui, só mais um momento. Só não vai ter como a gente ficar olhando depois, claro, qual a posição. Aí ele pode perguntar ou pelo e-mail ou aguardar a publicação depois. Porque são muitos cursos, muitos códigos de vaga. Alexa, se eu puder começar, você já me informa, tá? 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 Claro, tá transmitindo agora Agora ele consegue lá, tá bom? Obrigada Deixa eu só fechar meu áudio que eu acho que foi atrapalhando Acho que podemos, Angélica Então tá bom, vamos lá Empresados candidatos, boa tarde Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital 37 barra 2021 Edital unificado de oferta de vagas para o curso de pós-graduação em aperfeiçoamento do CEPO O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores Eu, Angélica Andrade Alexandro Silva E com a participação das intérpretes de Libras Clara Marques e Eliana Firmino O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas Para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação Cada candidato recebeu um número para a participação do sorteio Que foi divulgado nos sítios do CEPO e do IFES O sorteio eletrônico está iniciando conforme previsto Hoje, dia 10 de junho de 2021, às 15 horas, de forma remota Conforme o item 9.6, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus O sorteio poderá ser realizado de forma online Sendo gravado e disponibilizado nos sites do CEPO e do IFES No link correspondente ao presente processo seletivo Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas E, em seguida, será apresentada a semente Para que esta seja utilizada em futuras conferências Daremos início agora ao sorteio digital 37-2021 Primeiro curso a ser sorteado Pós-graduação, aperfeiçoamento em tecnologias digitais aplicadas à educação Código de vaga 011 Vagas destinadas ao público externo da ampla concorrência 551 inscritos para 28 vagas Vamos gerar a lista A relação dos 28 classificados dentro do número de vagas A relação dos 28 classificados dentro do número de vagas Na sequência, os suplentes Não temos mais de atingir o uso de asocições Não temos mais de atingir o uso de asocições Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto